Fala aí meu amigo investidor, comprador de rádio Kaka, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Rádio Kaka aí, sendo listado em novas plataformas, tá aí top trend como os principais projetos de GameFi e Metaverse ou na Binance Smart Chain, tá em primeiro lugar entre os projetos destaques mais negociados nas últimas 24 horas nesse mesmo segmento, foi listada como meio de pagamento e agora você pode comprar no Pix Rádio Kaka com cashback, tá? Para quem usa a cripto no Pix, app.com.br, um app brasileiro, tá interessante, tem umas coisinhas acontecendo foi listada como meio de pagamento lá no PipPayment, tá aí tentando evoluir pessoal, pelo menos tá fazendo alguma coisa esses dias estão sendo listagens e outras coisas, vamos ver para onde é que vai a rádio Kaka se realmente ela vai conseguir evoluir aqui tá difícil, tá valendo 0,0009047, 30 milhões de market cap, 525 no ranking, volume 2.2 milhões de dólares eu acho, eu acho, o volume muito baixo, caiu 99% desde o seu topo histórico, para chegar lá precisa de uma alta de 13 mil por cento cara, 13 mil por cento é uma grana hein, se voltasse a pelo menos meio centavo de dólar eu já estaria muito feliz esse ano tá caindo 68,66% não é só a Rádio Kaka, tá pessoal, todos os projetos relacionados a metaverso tem caído muito, tá? e tem sofrido muito no mercado, a gente vai bater esse papo sobre isso eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Rádio Kaka, pessoal, não tá conseguindo passar da média móvel de 8 períodos no semanal e se a gente perder aqui o fundo do candle anterior, que a mínima foi 89,21 a gente pode estartar mais rápido uma queda, tá? e o que ele tá mostrando pra você? um micro pivô de baixo, assim como foi aqui, ó, rompeu pra cima, depois que rompeu pra baixo veio caindo, caindo devagarzinho, rompeu pra cima, rompeu pra baixo, veio caindo devagarzinho vai pra cima, se romper pra baixo, vem caindo devagarzinho até testar os fundos o meu alvo é lá no 00002849, esse alvo aí tá há muito tempo, pessoal desde quando rompeu aqui embaixo, ó, esse pivô, então ele tá quase a um mês já chegamos a tocar aqui o 8, o primeiro a retração de fibonacci eu espero que venha buscar aqui 100% de fibo de toda essa queda, tá? infelizmente é o que a Rádio Kaka tá produzindo quando você olha para os indicadores você vê aí uma divergência entre essa queda de preços indicadores smack de subindo, estocástico RSI subindo, estocástico na sobrevenda, tá? e o RSI saiu da sobrevenda, o Vortex em queda e o volume em queda o que me chama atenção é esse volume em queda, tá? que é muito ruim quando a criptomoeda tá com volume muito baixo, assim, ó que vem caindo, 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 que não vai pra lugar nenhum olha o volume como é que vem caindo, pessoal isso me chama atenção, isso é muito perigoso para a criptomoeda no gráfico diário nós temos basicamente a mesma coisa uma nuvem de Shimoku guiando aí as médias de 200, de 100, 50 preço trabalhando abaixo de todas as médias estocástico RSI, MAC de Vortex, todos virando para baixo novamente e a gente tem aqui uma linha de tendência de alta que se eu não me engano tá sendo perdida no dia de hoje, tá? e aí o que que acontece? linha de tendência perdida fica mais perigoso, ó estamos no limite dessa linha junto com a média móvel de 20 períodos vou até botar outra cor para ficar bem mais visível para vocês se perder essa linha aqui, pessoal, vai ficar muito difícil para o investidor porque aí ela estarta, ela perde o padrão que ela vinha apresentando, né? que é de alta esse canalzinho aqui de alta e aí ela acaba vindo buscar fundos novamente e pode estartar uma queda um pouco maior então de olho na Rádio Caca para os próximos dias se perder esse fundo aí do 90, 91 começar a trabalhar perto dos 89, 88 ela vai estartar uma queda um pouco mais forte então de olho aí que pode ser que a Rádio Caca volte a cair, tá? essa é a minha análise da Rádio Caca se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!